E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais uma vitória do Vasco, é cara, duas vitórias do Vasco no mesmo dia Primeiro o Vasco ganhou do Boa Vista e agora ganhou do San Lorenzo no torneio Rio de la Plata O Vasco hoje que acabou fazendo um jogo até meio que em marcha lenta rapaziada Não sentiu o time do Vasco com aquela grana, com aquela vontade toda de fazer a sua melhor atuação É óbvio que os jogadores queriam vencer a partida, conseguiram a vitória Que é importante para tomar confiança no início de trabalho Vasco reinicia na temporada, só que foi longe de ser um dos melhores jogos do Vasco Pelo contrário, a gente viu muitos problemas que o Vasco tinha na temporada passada se repetindo no jogo de hoje Um desses problemas é, o meio de campo do Vasco muitas vezes não consegue ser criativo quando você tem Zé Gabriel, Paulinho e Prachedes Prachedes e Paulinho são dois volantes, meio campistas, mas não são nenhum meio de criação Você tem o Zé Gabriel que não tem essa função de armar jogadas E o Vasco fica com muita dificuldade de ter jogadores próximos do Verrete Jogadores se aproximando pelos lados do campo, a gente não viu isso no jogo de hoje Que é um problema que o Vasco já tinha muitas vezes na temporada passada E o jogador que consegue resolver esse problema quando está em campo, que é o Paê Iniciou hoje o jogo no banco de reservas E assim, o David, é óbvio Primeiro o jogo do cara, tem toda a questão da pressão, jogo de estreia Mas teve alguns bons lances, poucos Mas não tem mais assim na partida Você não vê assim, porra, nossa, o David está jogando muito Ele merece ser titular do time do Vasco Não foi isso que a gente viu no jogo de hoje Tomara que queime a minha língua Mas quando você coloca o David como titular Você opta por um jogador não de organização E faz a opção por um jogador mais de correria Mais de um jogo físico Você não faz aquela opção de ter mais um jogador cadenciado Que vai poder achar uma bola diferente Que vai poder fazer uma cobrança de falta Uma cobrança de escanteio Que vai poder cadenciar a partida em momentos mais complicados Então essa foi a escolha do Ramon Dias Para começar no time titular, o David Não se justificou dentro de campo Inclusive acabou tirando espaço do Piton O David jogando muito próximo da linha ali A lateral esquerda O Piton não teve tantas chances de ultrapassagem O Piton fica com muito mais liberdade de ultrapassar Quando o Paet traz o jogo por dentro E abre o corredor para o Piton fazer as jogadas dele Que são assim os pontos fortes do Piton Que é a jogada ofensiva Que é o cruzamento Então assim é um ponto para o Ramon Dias rever Para ele repensar A estreia do Rojas na lateral direita A gente percebe um lateral que apesar de ser zagueiro Ultrapassou bastante até para o campo de ataque Conseguiu fazer uma, duas tabelas com o Rossi Mas eu não espero tanto dele Assim, nossa O Rojas vai fazer uma jogada de habilidade Vai fazer um cruzamento Não, isso é mais para o Paulo Henrique Ou para o Puma Que são laterais de origem E aí você teve uma estreia do João Vitor Que eu achei muito boa Gostei da estreia do João Vitor Achei um zagueiro bem seguro Um zagueiro com qualidade Quase fez o seu gol Esse sim Gostei muito da estreia O Rojas fez uma estreia ok E o David fez uma estreia um pouco ainda confusa Teve um lance que ele deixou a bola escapar Mas eu não vou aqui no primeiro jogo Um jogo de amistoso Queimar o jogador para vocês Dizem que ele está treinando bem Tomara que consiga nos próximos jogos Fazer atuações melhores Que consiga se entrosar mais com os companheiros Também tem toda a questão que ele é um jogador chegando Não está entrosado Não entende tanto ainda É o sistema de jogo do Vasco Tomara que ele consiga entender rápido Mas o Vasco muito lento no primeiro tempo Com pouquíssima criatividade Muita dificuldade de sair jogando do campo de defesa Para o campo de ataque E aí você tem alguns pilares Para o Vasco ter tido tanta dificuldade assim Para sair jogando Primeiro Os jogadores do Vasco imprecisos nos passes A gente até via Paulinho, Prachete pedindo bola Mas imprecisos quando recebiam essa bola Na maior parte do tempo Perdendo bolas bobas O Zé Gabriel não conseguindo ser esse elo Da saída da defesa para o ataque Então assim, o Vasco com muita dificuldade De sair da marcação pressão do San Lorenzo Durante o primeiro tempo Que é algo obviamente para o Ramon Dias consertar No decorrer da temporada do Vasco É só o primeiro jogo do ano Mas deixa o like aí embaixo E bora ver como é que foram os lances dessa partida Beleza? Vamos ver então como foi o Vasco Versus San Lorenzo Rapaziada O San Lorenzo é um time que está na Libertadores da América Vale a pena a gente destacar E isso é óbvio É um time que tem bem menos investimento do que o Vasco Também é algo que a gente tem que destacar O Vasco tem um poder financeiro muito maior Do que o San Lorenzo hoje Então assim, o Vasco tem em tese Um time mais caro Que deveria ser melhor do que o do San Lorenzo Começa com essa cabeçada aí do Robert Rojas Que é um jogador que apesar de não ser alto Tem 1,76m de altura Sobe bem na área Consegue fazer seus golzinhos de cabeça E aquilo que eu falei com vocês Cara, eu senti o Vasco muito com dificuldade De aproximação dos jogadores na saída de bola Não tinha tanta aproximação Não tinha tanto drible para sair jogando Aquele giro para cima da marcação Faltava isso no time do Vasco E tinha muita dificuldade de sair de trás Já o San Lorenzo Quando pegava a bola Conseguia ser mais objetivo Era um time que trabalhava de forma mais vertical Do que o Vasco E até acabou No primeiro instante Causando mais perigo Esse jogador deles aí Fez até um bom jogo Uma bola ali buscando as costas do João Vitor Mas estava bem impedido Diga-se de passagem O jogador do San Lorenzo Aí uma tentativa de jogada do David O juiz acabou marcando falta Na verdade acabou Realmente ele sobrando Um cotovelo do David Claro, obviamente sem intenção Nesse lance A gente percebe Ele tenta proteger a bola Pega A tentativa de saída do Rossi Para o Verrete Sofre a falta Mas você vê que aí Nos primeiros minutos de jogo O Vasco teve só a cabeçada Do Robert Rojas Depois teve o Verrete Extremamente isolado Não tinha velocidade Pelos lados do campo O Rossi não conseguia Dessa velocidade E nem o David Esse lance aí Foi um gol Muito bem anulado Do San Lorenzo Realmente o jogador dele Estava bem na frente Não tinha VAR E aí O primeiro bom lance do Vasco O Vasco consegue Uma triangulação Entre Robert Rojas Rossi e Paulinho Que é uma jogada Que o Vasco sempre teve Como forte Chega na linha de fundo O Praxedes Pisa na área Que é uma das características Do Praxedes Vocês perceberem aqui O Paulinho vai na linha de fundo O Praxedes pisa na área E é travado Na hora da finalização Essa foi sim Uma boa jogada do Vasco O Rossi dá em profundidade Paulinho chega Cruza E quase sai o gol Com a jogada trabalhada Foram poucas no primeiro tempo Mas tiveram jogadas Que foram trabalhadas Aí o San Lorenzo Tentando a jogada De bola aérea Mas a bola passa E fica pro Léo Jardim Aqui a gente vê Um lance do David Né cara Que porra Até mostrando depois O Ramon Dias E tipo assim Tá ligado Não quero jogar pressão Pra cima do David Mas olha aí Deixa a bola passar Acontece Acontece até Com os melhores jogadores Mas Não pode acontecer Direto Né Jogada aí Que o Robert Gol do João Vitor Olha aí O Paulinho cruza Na cabeça do João Vitor E o goleiro faz a defesa Não teve A sorte de atacante Pra fazer o gol O João Vitor Cara Mas olha aí O Paulinho coloca Com açúcar Com açúcar na cabeça dele Aquele famoso Faz e me abraça E por pouco Ele não fez Mas era importante Aí pro João Vitor Começar No Vasco Com gol E aí depois O San Lorenzo Responde O chute na trave Do San Lorenzo Esse jogador deles Conseguiu Ganhar uma boa jogada Em velocidade Ganha do Medel Traz pro meio Bate a bola Trisca na trave E quase que eles fazem um gol Então o Vasco Foi lá no ataque E eles tiveram Uma boa resposta Até rápida O jogo volta Pro segundo tempo E aí o Vasco Faz diversas substituições Entre o Paê Muitas modificações O Vasco inclusive Muda seu sistema de jogo Coloca o Paulo Henrique Como um ala Pelo lado direito Tem o Piton Mais como um ala Pelo lado esquerdo Fazendo ali Uma dobradinha Com o Paê Você teve ali O Jair E o Zé Gabriel No meio de campo Ele também colocou O Eric Marcos Jogando mais Aberto pelo lado direito Ali do campo Botou o Michael Nasago Léo E formou uma linha de três Com o Medel Então teve uma mudança De sistema de jogo Do Vasco No segundo tempo O Vasco Ficou mais com a bola Mas acabou ficando Mais com a bola Muitas vezes No seu campo de defesa Que não é tanto ideal É uma boa trama Do Paê Pro Piton E o Vasco Consegue o escanteio Nesse lance Vasco Ficou mais com a bola No segundo tempo Cadenciou mais Do jogo É claro Botou um jogador De qualidade No meio de campo Que era o Paê E eles também tiveram A chance deles Boa cobrança De falta Boa cobrança De falta Do jogador Do Celo Lorenzo E o Léo Jardim Fez uma boa defesa Aí vem o cruzamento Do Piton A bola passa Por todo mundo Mas aqui É uma jogada Que o Ramon Dias Busca Que é o Piton Tendo liberdade Para chegar na linha de fundo E fazer o cruzamento Piton fez um bom jogo Apesar desse erro Gostei Aí o Paê Sofre a falta Foi puxado Por trás Foi falta Sim meu amigo E aí o Paê Bate a falta Bola perigosa Para a área Que é cortada Pelo jogador Do San Lorenzo E o Vasco Conseguiu ser mais perigoso Mais contundente Na segunda etapa Teve esse lance ali Do Pumita Que também vale a gente destacar Que o Ramon Dias Colocou o Puma Jogando como volante No lugar do Zé Gabriel Então ele deixou ali O Jair E o Puma Como volantes O Puma errou Alguns passes Bem bobos Quando esteve em campo Não é a posição dele Não tem como a gente Cobrar tanto Ele não é volante É lateral Mas talvez Ele vai tentar isso Para o restante da temporada E o gol do Léo De cabeça Léo que não é um zagueiro Tão artilheiro Meteu o gol Belo cruzamento Do Eric Marcos Que tapa Que ele deu na bola O Paê rolou O Eric Marcos de primeira Botou na cabeça Do Léo O Eric Marcos Tem como característica Essa batida rápida Na bola Rápida Forte O Léo Só faz o movimento De cabeça E coloca E aí o Vasco Vence O jogo Do San Lorenzo Vitória importante Contra o time De liberadores Da América Mas Muita coisa Ainda para ser feita Muita coisa Para trabalhar Ajustes De posicionamento Contratações Para chegar Mais contratações Para o Vasco Fazer Que ficou claro Que o Vasco Vai precisar Contratar ainda Bastante Para ter um time Forte Competitivo Se quiser Ter gols Maiores Nessa temporada Mas assim Rapaziada Considerações Finais O Vasco No final das contas Talvez tenha merecido A vitória Porque aproveitou Melhor As oportunidades Mas como falei Ainda tem muita coisa Para melhorar No time do Vasco Muita coisa Mesmo Comenta em baixo A opinião De vocês O que vocês acharam Esses dois primeiros Jocos do Vasco Na temporada Qual foi o melhor Jogador em campo Na sua opinião No jogo de hoje Eu ficando nessa Grande abração Do Francisco É nóis E fui